Olá, bom dia. Vamos assinar hoje o procedimento para gravar o PIC aqui, tá gente? Então a gente vai conectar aqui o PIC numa porta USB do seu computador. De preferência aqui, as portas USB que estão ligadas à máquina, a placa-mãe do computador. Se for um desktop na parte traseira, que é a parte USB. Agora a gente vai vir aqui, o MPLAB, o programa. O programa, né? Select, aí vai aqui, ó, selecionar aqui, ó. Ó, em programa, depois está o MPLAB, tá? Que acompanha a CD. Programa Select, vem aqui no PIC Kit 2, ó. Dá um zoom aqui, gente. PIC Kit 2. Aqui no caso aqui, a gente vai gravar o primeiro aqui, ó. O 16F876A. Então a gente vai vir aqui, ó, no Configure, Select Device, aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. A gente vai selecionar aqui o PIC, ó, 16F876A. Seria que ele vai deixar um indicativo verde aqui, ó, que ele grava, tá? A gente vai dar um OK aqui. Assim que a gente dá um OK, ele vai dar uma resposta no gravador aqui, ó. Dizendo que está pronto aqui, tá ok? Agora a gente vai importar um arquivo aqui, ó, sempre em Hexa, tá? File, Import. Você vai abrir uma janelinha que eu já deixei pronto aqui, né, ó. A gente vai selecionar o PIC que a gente quer gravar, o programa em Hexa aqui, tá? Aqui, ó, selecionei aqui, ó, 16F876A. Aí eu selecionei ele aqui, ele vai ficar atrás do lado de azul e vou dar um OK aqui, um abrir. Tá? Ele já importou o programa. Agora, pra gente ter uma ideia aqui, deixa eu abrir aqui um manualzinho, né, que acompanha o produto. Manual. Então, ó, só pra gente dar uma olhadinha aqui, ó, que ele tem uma configuração pra fazer de jumpers aqui, tá? Nós temos duas versões de gravadores PIC. Tá abrindo aqui, que é meio lento aqui. Meio lente. Carregando aqui. Tá deixado pronto, né? Aqui, ó, abriu o manualzinho do nosso gravador, tá? A gente vai vir aqui na matriz de jumper, a parte que interessa. Pra cada PIC, ele vai ter uma matriz de jumper desejável, tá, gente? Pra gente poder gravar aqui, tá? Tá explicativo. Que é muito comum a gente não configurar aqui e não funcionar. Aqui tem os tipos de desenhos de PIC, né? No caso aqui, a gente vai gravar aqui, é um de 28 pinos. Então, a gente vai se enquadrar aqui, ó. Nessa tela aqui, tá? A versão da placa que nós estamos testando é essa daqui, ó. Então, você vai fechar esse jumper aqui e esses dois jumpers aqui, ó. Vamos abrir aqui pra gente ver aqui, ó. Ó, o jumper aqui fechado e os dois jumpers aqui fechados. Correspondente é o da placa aqui, ó. Você pode colocar o desse pra gente ver aqui, ó. Tá vendo, ó, jumper e jumper. Feito isso aqui, a gente vai voltar pro MPLAB. Outro no MPLAB, a gente vai vir aqui, ó. Program, Settings. Aí, você deixa desflagado, tá vendo, ó. Os avisos aqui, ó. Deixa todos desticados. O Sector DVD, DVD também deixa desticado, ó. Conforme essa configuração na tela aqui, tá, gente, ó. Tá vendo? Tudo desticado. Os avisos também deixa desticado. Aí, dá um OK. Tá? Aí, ele já atualizou ali, ó. Tá vendo, ó. PIC, kit, pronto, aqui, ó. Agora, a gente vai inserir o PIC aqui em questão, ó. Ó, eu fiz a importação do programa. Conectei, né. Agora, vou conectar o PIC aqui, ó. Na janelinha, né, pra gente ver aqui, ó. Feito isso, ó. O fran... O franjo do PIC aqui, ó. Pra cima, né. Junto do socket aqui. E voltaram gravaram. Vou dar duas vezes aqui. Primeiro, apontando pro software, né, ó. Eu venho aqui, ó, em programa. E programar. Vamos ver o que acontece aqui, ó. E bem muito rápido, ó. Programar, ó. Também corre a barrinha verde, ó. Dizendo que gravou. Olha as mensagens de erro aqui, ó. Nenhuma mensagem de erro, né. Não sei se dá pra ver direitinho aqui. E agora, eu vou simular de novo a gravação, só pra gente ver o que acontece com o PIC aqui, ó. Programa, ó. Ele pisca o vermelho de ocupado, carregando os dados e já foi. Vai apagar o vermelho e já gravou. Tá, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Vou simular de novo com a telinha pronta aqui, ó. Parada aqui, ó. Programa. Vê, nossa. Selecionando. Verificando e gravou. Vou dar agora um verifique aqui, ó. Tá bem na tela aqui, um verifique. Tá? Como é que acontece com o PIC aqui, ó. Ele vai gravar o que ele tá escrito e o que tá gravado lá. Ó, verificando os dados. Ok, ó. Verificação, configuração de memória, tudo ok. Agora, nós vamos selecionar um outro PIC, ó. Esse vizinho aqui, ó. Que é o 16F877A. Então, eu vou vir aqui no Configure. Como é um outro PIC, né, ó. Vem aqui, ó. Configure. Select Device. Vou selecionar outro PIC aqui. Ver se ele grava. 16F877A. Assim que eu selecionar o PIC aqui, ó. Ele vai correr uma mensagem aqui. Ele vai dar uma carga de novo no gravador aqui. Com a carga nova desse novo PIC que nós selecionamos, tá, gente. Ó, vou dar um zoom aqui. A gente repara aqui no fundinho que ele vai atualizar ali, tá, ó. Vou dar um OK aqui agora, ó. Ó, atualizou a carga. Tá, ó. Sumiu tudo, ó. Aí ele dá uma mensagem aqui, ó. Ó, o PIC não está detectado. Mas tudo bem. Agora a gente vai vir aqui, ó. Programa. Connect. Ele vai conectar o PIC, né, ó. Ó, que legal. Até bom aparecer, ó. Ele deu uma mensagem de erro. Tá vendo? Quando eu mandei conectar. Por quê? Como ele usa a porta aqui, o USB do computador, pra alimentar o circuito. Tá vendo? Ele dá um alarme. Se o PIC estiver conectado aqui, ó. Tá vendo? Ele deu esse alarme aqui, ó. Da tensão, ó. Da tensão abaixo. Aí ele dá um alarme. Agora eu vou tirar o PIC aqui, ó. Desconectei o PIC. Tá, vou deixar ele até de ladinho aqui, ó. E vou pedir pra conectar de novo, ó. Vai ver que o alarme vai sumir. Programa. Connect. Ó. O alarme desapareceu. Tá vendo? Dá uma mensagem que tem os 5 volts. E tá pronto. Como nós vamos agora gravar o 16F877A. Vou ter que importar um outro programa. File. Import. Tá vendo, ó. E vou importar aqui um outro programa, ó. O 16F877A é esse aqui, ó. Tá? Selecionei. Vou dar um abrir aqui, ó. Abrir. Feito isso, ó. Eu venho aqui agora, né. Configuro o jumper, né. Como ele tem 40 pinos, a matriz de jumper permanece a mesma, tá. Vou inserir o pique. Gravando aqui com a mesma mão. Ó. Inserir o pique aqui, né. Certifique que ele tá certinho no socket ZIF. E vou dar um prensar aqui, ó. Prensei. E vamos gravar agora, tá. Vou pôr pra gravar, ó. Programa. E programar. Olha o que acontece. Ele vai correr uma barrinha, ó. Dizendo que foi tudo bem. Vamos ver o que acontece com o gravador aqui, novamente, ó. Dá um zoom aqui, ó. Programar. Tá vendo, ó. Gravou? Tudo bem? Vou dar um verificar aqui, ó. Verificar. Olha, ele pisca o verdinho e já verificou. Vamos ver o que acontece aqui na tela aqui, ó. Agora simulando a tela as mensagens aqui, ó. Eu vou pedir pra gravar, hein. Ó. Aqui, ó. Pra gravar. Programar, tá. Vamos ver aqui, ó. A mensagem, ó. Ele tá gravando. A barrinha corre rapidamente, ó. E gravou. Agora eu vou pedir pra verificar, ó. Programa, verifique. Super rápido, ó. Quer dizer que não teve erro. É isso aí, gente. É a nossa dica aí pros gravadores Pix da SergTech, tá? Produto de ótima qualidade, montagem industrial. Facilita muito aqui o uso pra aplicação em indústrias, estudantes de engenharia, recursos técnicos, ou até mesmo pessoas autodidatas, né? Que conhecem muito bem, até mais do que a gente aí. Um abraço aí, boa sorte a todos aí. Tá aí, curta a nossa página aí, nossos vídeos aí. Até a próxima aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado.